Antes que fosse definido o retorno dos servidores, a Justiça Eleitoral criou um comitê para que se pudesse traçar um protocolo visando garantir a segurança na volta às atividades presenciais. Tivemos três etapas. A primeira etapa foi um questionário para todos os servidores do tribunal, onde eles responderam a respeito dos grupos de risco. A segunda etapa é para os gestores das unidades que responderam quais as atividades que estavam sendo desenvolvidas de forma remota que poderiam continuar de forma remota sem prejuízo dos trabalhos. Esse foi o nosso parâmetro para fazer todo o protocolo de segurança do retorno das atividades. As atividades presenciais no prédio-sede do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão voltam no próximo dia 13 de julho. Já nas zonas eleitorais, a previsão é que os trabalhos retornem em 20 de julho. O uso de máscaras e a higienização constante das mãos são algumas das recomendações que serão seguidas pelos servidores. Toda garantia de segurança, os funcionários com máscara, com gel, quem chegar vai ter também o dispositivo de higienização. Vamos, se for preciso, organizar fila, nós vamos organizar fila com o devido distanciamento. Enfim, nós vamos fazer esse trabalho sem qualquer risco. Servidores com mais de 60 anos ou que possuem comorbidades permanecerão exercendo as funções por meio do teletrabalho. Mesmo sem atividades presenciais, o TRE do Maranhão seguiu desenvolvendo todas as tarefas referentes às eleições municipais de 2020. Essas facilidades realmente todas, elas viabilizam realmente que esse trabalho seja feito quer aqui, quer de forma remota. E evidentemente, num momento desse, toda a nossa equipe, inclusive nossa equipe de tecnologia, nossa equipe de informática, disponibilizou os melhores meios, os meios mais modernos que tinha para que os trabalhos fossem envolvidos.